Mensagem de Iemanjá Querido filho, querida filha, que a minha bênção e proteção estejam sempre contigo. Sou Iemanjá, a rainha dos mares, guardiã dos lares e da família. Em minhas águas, encontra-se a sabedoria ancestral e o amor incondicional. Saiba que a minha presença traz tranquilidade e nutrição espiritual. Na vida familiar, meu conselho é que cultives a harmonia e o respeito mútuo. Como as águas que fluem suavemente, busque sempre a compreensão e o perdão. Protege tua família com todo o teu amor, pois é o alicerce da tua vida. Lembra-te de honrar os mais velhos e de cuidar dos mais novos, pois é assim que se perpetua o ciclo da vida. Quando estiveres diante de desafios emocionais, mergulha dentro de ti mesmo e encontra a serenidade que as minhas águas te proporcionam. Aprende a confiar na intuição e na sensibilidade que te guiam, pois são presentes que te dei. Não temas expressar tuas emoções, pois elas são como as marés, que vêm e vão, mas nunca deixam de fluir. Que meus filhos sejam como as águas profundas e poderosas, capazes de superar qualquer obstáculo com serenidade e determinação. Que minhas bênçãos estejam sempre contigo, guiando-te para águas calmas e seguras.